Baby, baby do baby, do biruleibe, lebe E aí manos e minas do mineirão, cheguei nessa porra Pra fazer mais um CDD, responde nessa porra E se vocês querem a continuação desse quadro, peço a vocês que deixem um like no vídeo E logo depois, quando acabar, tu pode sair compartilhando pra todo mundo Até mesmo pra sua avó de 61 anos Rararara, e você que quer aparecerem no vídeo como esse Deixa um comentário ou uma pergunta na hashtag CDD Responde, logo aqui embaixo nos comentários Geraldo, por que eles comparam o Cruzeiro com o patético Miligramas? Por que eles são retardados e não tem time direito pra torcer? E a, por que você nunca me responde? Por que eu sou um pau no cu? Simon, o que você prefere? Ser um viado ou ser atleticano? Essa pergunta está completamente errada Porque se tu é atleticano, você é viado também Então eu prefiro me suicidar nesse caso Vitor, você considera o Everton Ribeiro ídolo? Não, ele é apenas um bom jogador que honrou demais a camisa celeste Até o mito Wellington Paulista é mais ídolo do que esse mercenário do caralho Mas antes de continuar com o vídeo e toda a polêmica Eu venho mais uma vez convidar a todos que baixem o aplicativo do Onifootball O Onifootball é simplesmente o app mais baixado de futebol no mundo Com mais de 20 milhões de downloads Ele está disponível pra Android e iOS E o melhor, é totalmente gratuito Quando você baixa o aplicativo De primeira ele te indica alguns times e até seleções pra tu seguir No nosso caso nós segue o Cruzeirão Cabuloso E depois você não precisa nem se preocupar Porque quando o seu time joga Ele vai te informar os gols de forma rápida e perfeita Por exemplo, nessa derrota lamentável do Cruzeiro perante o Grêmio Ele tem uma lista completa de tudo o que aconteceu na partida Cartões amarelos, substituições e as demais estatísticas Quando você clica no clube Você tem de cara as principais notícias do Cruzeiro Ou do outro time que você queira É muito incrível Baixe o Onifootball pelo link da descrição JuVitor Quantos gols o Thiago Neves vai fazer esse ano? Acho que vai ser uns 358 E ele vai concorrer fortemente pela chuteira de ouro da FIFA Sem clubismo Léo José Diz ser cria do Cruzeiro Mas nunca viu a goleada 6x1 nas frangas Pior é o atleticano Diz ser cria de bicampeonato Mas nunca viu nenhum KKKK Alan Se o Cruzeiro ganhar a Libertadores esse ano Você faz um vídeo com sua voz de verdade Mas essa é minha voz de verdade O é Brunão Que gosta de tomar no botão pergunta Quem foi melhor Fábio Oudida? Melhor goleiro do Cruzeiro Foi apenas um cara Andrei é o nome da fera Catava tudo essa lenda Catava todas as borboletas possíveis Rarará E já que vocês gostaram muito do vídeo Narração contra as frangas Vou ler aqui alguns comentários do vídeo também Daniel Era primeiro de Brasil As provocações eles fizeram E nós mostramos dentro de campo Então perderam a cabeça As provocações dele Com dois jogadores expulsos Isso mostra Que o time tava todo maluco dentro de campo Eu falei Quando eles meteram 3x1 lá Era dia primeiro de Brasil Dia primeiro de Brasil Dia de abril Dia primeiro de abril Era uma mentira Rafael Heleno Não tem como Em todo clássico A rascaeta tem Que comer um cu De franga rosa Eu sou freguês Torcida azul celeste Cheirinho de campeão Cheirinho aqui agora Cheirinho de campeão Não passa outro cheiro não Eu sou um cara gostoso Eu sei mesmo Que é o Tero E é só isso por hoje Deixa sua curtida E compartilha o vídeo Valeu Falou